E aí galerinha, tamo passando aqui por Itapeva, norte aí do estado de São Paulo Hoje dia 12 de fevereiro de 2015 Pendo uva E aí do meu amigo, o ministro Talvez a gente tá aqui a passar por Itapeva É bem na cidade, né? Mas é próximo a cidade pra cima ali Deixa um salve aí pra galera aqui Itapeva aí Tapiaí Araré Pensa região aí, Jaguariaíba Jaguaraíba Capão Bonito Bauru, Itu, toda essa região aí por perto Perto e não muito perto Cidade bastante envolvida aí com madeira também Com gado Esse trecho urbano aqui é duplicado, a rodovia, né? Aqui vai pro centro Itapeva Aqui tem uma faculdade Faculdade De Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva Beleza, galera? Deixamos aí um salto pra galera Tudo de bom aí Passando por Itapeva Vai deixando o registro aí Um abraço aí Estamos aqui na SP258 Oeste de São Paulo Um abraço, galera